Entrar 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 Experiência 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 Prática 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 Dentro 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 Visão 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 Importar 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 Concha 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 Massivo 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 Tempestade 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 Antepassado 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 Entrar 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 Experiência Experiência Prática 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 Importar Concha Concha Massivo Massivo Tempestade Tempestade Antepassado Antepassado Resistente 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 Com 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 Prata 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 Seu 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 Rinsar Reunçar Reforma 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 Dor 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 Toss 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 Obedecer 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 Tartaruga 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 Resistente Resistente Com Com Prata Prata Seu Seu Reunçar Reunçar Reforma Reforma Dor 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 Tosse Tosse Obedecer Obedecer Tartaruga 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Brilho 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 Inferior 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 Março 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 Geração 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 Escalar 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 excelente 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 acordado 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 seguro 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 torre 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 meio ambiente meio ambiente brilho brilho inferior 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 março março geração geração escalar 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 excelente 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 acordado acordado seguro 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 torre 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 falhou 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 ceg 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 humor 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 Orar Orar Grande 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 Prejuízo 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 Poder 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 Provinis Provável 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 Provinis Aço, 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 falhou, falhou. Segue, segue, humor, humor, orar, orar, grande. Prejuízo, prejuízo. Poder, poder. Provável, provável. Provável, senhor, senhor, aço, 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 previsão. 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 Castelo. 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 Inventar. Inventar. Comparar. 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 Sentido. 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 Costumeiro Graduado 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 Polo 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 Padronizar 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 Sabedoria 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 Previsão Previsão Castelo Castelo Inventar Inventar Comparar Comparar Sentido 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 Costumeiro Costumeiro Graduado 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 Polo 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 Padronizar 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 Sabedoria 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 Tender 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 Momento 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 Amostra 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 Permitires 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 Esforço 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 Guarda 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Forma 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 Provar 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 Se 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 Tender Tender Momento Momento Amostra Amostra Permitir 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 Esforço 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 Guarda Guarda Se O C, confundir, 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 azidar, azidar, azidar. Espaço, 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 foco, foco. Foco, foco, cura, 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 cura. Diário 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 Chão 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 Poluir Poluir Pouco 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 Confundir Confundir Asidar 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 Espaço 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 Fócon Fócon Cura Cura Diário Diário Chão Enterrar Enterrar Poluir-se Poluir-se Pouco Pouco Acho 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 Pelosos 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 Duridum 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 Cerimonia 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 Desenvolve 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 Pulmão Pulmão Pumão Pumão Difícil 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 Uniform 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 Autor 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 Certo 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 Acho Acho Piedosos 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 Dourido 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 Cerimônia Cerimônia Desenvolve Desenvolve Pulmão Pulmão Difícil 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 Certo Dicionário Salário 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 Classificação 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 Convite 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 Taxa 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 Funcionários 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 Sobrinho 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Animado 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 Coragem 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 Dicionário 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 Salário Salário Classicação Classificação Classificação Convite 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 Taxa Taxa Funcionários Funcionários Sobrinho Sobrinho Aviso prévio Aviso prévio Animado Animado Coragem Coragem Média 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 Vitória 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 Resão 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 Cultura 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 Borracha 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 Caminho 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 Suceder 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 Capaz 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 Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Peça 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 Média Média Vitória Vitória Razão Razão Cultura Cultura Borracha Borracha Caminho Caminho Suceder Suceder Capaz 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 Quadro, Armeção Quadro, Armeção Peça Peça Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Idiota 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 Oficial 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 Fio 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 Mueva 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 Pipa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Escorregar 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 Anjo 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 Registro 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 Ao longo Ao longo Idiota Idiota Oficial 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 Pipa Lidar com Lidar com Escorregar Escorregar Anjo Anjo Registro Registro Plação 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 Dinheiro 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 Elétrico 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 Ponto 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 Corne Cronograma 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 Solta 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 Vista 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 Importam 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 Batida 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 Águia 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 Plusão Plusão Dinheiro 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 Elétrico Elétrico Ponto Ponto Cronograma 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 Solta Solta Vista 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 Importam 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 Batida 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 Águia 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 Areia 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 Próprio 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 Cabeia 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 Sincere 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 Palácio 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 Senhante 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 Diminuir 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 Arco 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Diário Diário Areia 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 Próprio Próprio Cabeia Cabeia Senhante Senhante PÓ Senhante Renata Senhante 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 Diminuir Senhante DIMINUIR ARCUM ARCUM FOLHA 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 PROVLEMA 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 REAL 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 FUNÇÃO 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 COM UM OURO 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 SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE EFEITO 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 APARECER 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 MAGRA 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 VIOLENTO 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 Problema Problema Real Real Função Função Com humor Com humor Sempre que Sempre que Efeito Efeito Aparecer Aparecer Magra Magra Violento Violento Criu 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 Oferta 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 Unidade 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 Excavação Escavação 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 Montanha 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 Intentars 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Perdão 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 Cancelar 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 Bahia 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 Criu Criu Oferta Unidade Unidade Escavação Escavação Montanha Montanha Intentar 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 Em vez de Em vez de Perdão Perdão Cancelar 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 Bahia Bahia Superior 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 Valor 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 Internacional Antigo 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 Auxiliado 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 Tribunal 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 Frase 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 Aposta 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 Tubarão 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 Conduzir 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 Superior 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 Valor Valor Internacional 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 Antigo Antigo Auxiliado Auxiliado Tribunal 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 Frase 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 Aposta Aposta Tabular Tim compartment Tribunal 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 Tribuna Flase Auxiliado Launch Espina Flase Olá A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Lidar 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 Capacidade 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 Variar 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 Incentivar 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 Dificilmente 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 Aviante 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 Ton 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 La La Faculdade Faculdade Algum lugar Algum lugar Lidar Lidar Capacidade Capacidade Variar Variar Incentivar Incentivar Dificilmente Dificilmente Adiante Adiante Tor Tor Milhares Milhares Melhares Melhares Morciaria 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 Hospedeiro 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 Manga 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 Tesouro 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 Evento 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 Superar 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 Querida 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 Talento 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 Rota 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 Melhor Melhor Morciaria Morciaria Hospedeiro 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 Manga 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 Tesouro Tesouro Cosme 20 Os Y flieshb Talento Rota Rota Sangue 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 Objetivo 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 Exato 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 Casar 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 Imagem 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 Período 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 Significar 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 Índice 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 Fortuna 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 Vários 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 Sangue Sangue Objetivo Objetivo Exato Exato Casar Imagem Imagem Período Período Significar 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 Índice Índice Fortuna Vários Vários Selecionar Selecionar, 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 Receber, 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 Lama, 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 L Especialmente Carteira 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 Piloto 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 Sofra 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 Comunicar 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 Desajo-me Selecionar Receber Lama Especialmente Carteira Piloto Piloto Sofra Sofra Comunicar Comunicar Tradição Tradição Desajo Desajo Comunicar 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 Insistir Abaixo 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 Decidir 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 Pressa 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 Colheita 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 Comparecer 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 Colheita Colheita Clipado Completo 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 Mobília 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 Companheiro Companheiro Insistir Insistir Abaixo Abaixo Decidir Decidir Pressa Pressa Colheita Colheita Comparecer Comparecer Culpado Culpado Completo Completo Mobília 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Ferver 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 Cução 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 Grosso 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 Jurar 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 Sussurro 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 Agulha 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 Trancar 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 Frente 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 Viagem 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 Ao lado Ao lado Ferver 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 Coção Coção Grosso Grosso Jurar 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 Sussurro 왁 Sussurro Agulha. Agulha. Trancar. Trancar. Frente. Frente. Viagem. Viagem. Examinar. 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 Considerar. 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 Rocha. 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 Cintuas. 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 Inseto. 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 Anunciar. 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 Corredor. 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 Templo. 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 Templo Derrota 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 Roubar 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 Examinar Examinar Considerar Considerar Rocha Rocha Cíntulas Cíntulas Inseto Inseto Anunciar Anunciar Corredor Corredor Templo Templo Derrota 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 Roubar Roubar Respiração 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 Júnior 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 Esfregar 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 Competir 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 Complexo 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 Propósito 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 Suave 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 Extensão 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 Tal 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 Casamento 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 Respiração Respiração Júnior Júnior Esfregar Esfregar Competir 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 Suave Suave Extensão Extensão Tal Tal Casamento Casamento Médico 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 Montente 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 Envolver 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 Amplo 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 Soma 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 Univers Universidade Universidad Universidade Universo Amplo Enquanto 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 Te vi cá Te vi cá Te vi cá Te vi cá Contraste 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 Sólido 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 Médico Médico Montante Montante Envolver Envolver Amplo Amplo Soma Soma Universidade Universidade Enquanto Enquanto Te vi cá 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 Contraste 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 Sólido 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 Lécuna 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 Dado Permanecer Unha Unha Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Capitão 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 Nervoso 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 Mastigar 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 Vliberar 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 Pauzinho 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 Lacuna Lacuna Permanecer Permanecer Juventude Juventude Unha Unha Assim sendo Assim sendo Capitão Capitão Nervoso 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 Mastigar Mastigar Vliberar 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 de várias chefe 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 capítulo 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 ocorrer 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 sujeito 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 conta 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 picante 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 herói século 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 exibição 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 de várias de várias de várias chefe chefe capítulo 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 ocorrer 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 sujeito 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 contato 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 picante picante herói herói seco 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 perdoar 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 Reunir Fornecem 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 Horror 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 Amedrontar 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 Cru 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 Adulto Adulto Qualidade 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 Bastante 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 Perdoar Perdoar Reunir 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 Fornecem 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 Horror Horror Amedrontar 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 Cru 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 Elementar Elementar Adultos 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 Qualidade 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 Bastante 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 Pó Pó poh poh femeia 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 espero 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 trabalho 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 curso 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 chuveiro 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 junção 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 rastrear 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 Respeito 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 Dúvida 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 Pó Pó Fêmea Fêmea Espero Espero Trabalho 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 Curso 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 Cheveiro 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 Junção Junção Restrear 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 Respeito 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 Dúvida 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 Calma 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Contratar 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 Teto 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 Bravo 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 Porto 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 Solo 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 Mordida 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 Calma Calma Desde há Desde há A futuro A futuro Contratar 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 Ferro Ferro Teto Teto Bravo 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 Porto 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 Solo Solo Mordida 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 Atravésse. 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 Juiz. 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 Latidum. 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 Ampla. 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 Física. 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 Morto. 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 Conjunto. 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 Força. 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 Entre. 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 Doença. Doença. Atravésse. 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 Fica, morto, morto, conjunto, conjunto, força, força, entre. Gritar, 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 justa, justa, justa. Projeto, 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 projeto. Raiz, 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 raiz. Névoa 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 molhado amargo 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 compra 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 prazer 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 gritar gritar justa justa projecto projecto raiz raiz névoa névoa em em molhado molhado amargo 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 compra 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 prazer 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 estrangeiro-me 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 Cazal Cazal Cibonets 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 Tampin 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 Munigaz 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 Dobrar 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 Tiro 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 Semente 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 Adormecido 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 Mentira 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 Estrangeiro Estrangeiro Casal Casal Cibonete Cibonete Tampa Tampa Minigas Minigas Dobrar Dobrar Tiro Tiro Semente Semente Adormecido Adormecido Mentira Mentira Explicar 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 Cerca 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 Elogio 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 Diz Sombra 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 Exame 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 Entrada 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 Experimentares 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 Honesto 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 Célula 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 Relatório 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 Explicar Cerca Cerca Elogio Elogio Sombra Sombra Exame Entrada Entrada Experimentar Honesto 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 Célula Célula Relatório 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 Imposto 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 Vivo 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 Equilibrar 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 Provista 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 Resenan Feliz Saul Operna A Oceano 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 Superfície 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 Escravo 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 Arrumado 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 Falso 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 Imposto Imposto Vivo Vivo Equilibrar Equilibrar Provista 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 Selvagem Selvagem Oceano Oceano Superfície 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 Escravo Escravo Arrumado Arrumado Falso 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 Tecnologia 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 Necessário 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 Departamento 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 Exigem, 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 exigem. Local, 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 local. Empregar, empregar, empregar. Documento, documento, documento. Documento, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita. Envergonhado, envergonhado. Envergonhado, envergonhado. Trigo, trigo. Tecnologia. Tecnologia. Necessário. Necessário. Departamento. 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 Exigem, exigem. Local, local. Empregar, empregar. Documento. 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 Em linha Rita, em linha Rita. Em linha Rita. Limitares. 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 Acreditam. 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 Atrás 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 Importante 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 Comunidade 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 Greve 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 Gigante 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 Preguiçoso 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 Corrigir 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 Já 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 Limitar 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 Acreditam 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 Atrás Atrás Importante 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 Comunidade 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 Greve 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 Gigante Gigante Preguiçoso Preguiçoso Corrigir Corrigir Já Guia 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 Coveniente 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 Mente 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 Tarifa 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 � Tarifa 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 T tienes Dobra Enveja 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 Reparar 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 Garganta 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 Subir 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 Guia Guia Conveniente Conveniente Mente Mente Tarifa 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 Deslizar 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 Dobra Dobra Enveja 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 subir morango 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que perfeito 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 algodão 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 de repente de repente de repente de repente planeta 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 div 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 lembrar 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 tendência 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 imagina 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 Morango. A não ser que. A não ser que. Perfeito. Perfeito. Algodão. Algodão. De repente. De repente. Planeta. Planeta. Deve. Deve. Lembrar. 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 Tendência. Tendência. Imagina. Imagina. Ninho. 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 Clientes. 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 Asa. 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 Golpe. 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 Adicionar. 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 Movimento. Movimento 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 Carregar 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 Truque 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 Relaxar 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 Leve 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 Ninho Cliente 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 Asa Asa Golpe 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 Adicionar Adicionar Movimento 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 Carregar 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 Truque 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 Relaxar 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 Leve 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 Disposto 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 Hábito Função 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 Pessageiro 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 Multidão 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 Ilha 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 Comércio 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 Chorar 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 Retorna 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 História 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 Disposto Disposto Hábito Hábito Função 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 Pessageiro Função 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 Ilha Comércio Comércio Chorar Chorar Retorna Retorna História História Remover 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 Perder-se 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 Campo 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 Silêncio 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 Péle 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 Cunitar 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 Clima 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 Cintura 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 Possível Percida 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 Remover Remover Perder 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 Cintura 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 Campo Silêncio Péle Cunitar Clima Clima Cintura Cintura Possível Possível Imenso 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 Iltrónicos 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 Imbruzo 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 despertar culpa 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente parece 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 febre 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 evitar 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 imenso 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 electrónicos electrónicos embrulho embrulho adolescente 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 despertar 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 culpa 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 o suficiente o suficiente o suficiente parece parece febre 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 evitar 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 지 accord nd tempo dos ele 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 tem a mulher que a uma liga é Confortável Exército 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 Exemplo 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 Preferir 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 Fábrica 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 Desperdício 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 Resultado Resultado Charme 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 Básico 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 Possivelmente Possivelmente Confortável Confortável Exército Exército Exemplo Exemplo Preferir Preferir Fábrica Fábrica Desperdício Desperdício Resultado Resultado Charme Charme Vásico 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 Contudo 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 Cont 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 Nivel 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 Caridade 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 Limora 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 Salve 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 Pote Pot 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 Corrida 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 Exercício 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 A figura A figura A figura Com tudo Com tudo Ponte Ponte Nível Nível Caridade Caridade Demora Demora Salve Salve Ponte Ponte Corrida Corrida Exercício Exercício A figura A figura Que vale a pena 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 Ativo Ativo Negrau 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Vista 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 Pertencer 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 Buraco 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 Consultório 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 Brigo 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 Costa 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Ativo Ativo Negrau Negrau Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Lista 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 Pertencer 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 Acene com a cabeça Consulted Milne Consultório 스 Consultório O segundo end quota Tú Lista Gross Bento Metate Amade Cos Do Lista Un Deliciente Diligente Terrivel 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 Providenciar 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 Trilho 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 Dividir 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Vazo 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 Deveria 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 Rápido 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 Contra 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 Terrível Providenciar 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 Trilho Trilho Dividir 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 Um negócio Um negócio Um negócio Vazo Vazo Deveria 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 Guerra, 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 alegria, 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 alegria. Mistério, 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 salto, salto, salto. Desapontado, 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 desapontado. Estranho, estranho, estranho. Borboleta, borboleta, borboleta. Sem, 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 sem. Estrutura 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 Globo 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 Guerra Guerra Alegría 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 Mistério 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 Salto Salto Desapontado Desapontado Estranho Estranho Borboleta Borboleta Sem Estrutura Estrutura Globo Globo Sair 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 Acidente 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 Comprimido 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Concertar 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 Inteligente 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 Voar 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 Excitar 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 Derramar 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 Sair Sair Acidente Acidente Comprimido Comprimido Em voz alta Em voz alta De acordo com De acordo com Concertar Consertar Inteligente Inteligente Voar Voar Excitar Excitar Derramar Derramar Paciente 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 Nem 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 Senhor 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 Perfeito 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 Coçar 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 Carreira 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 Combustível 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 Aconselhar 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 Grampo 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 Promessa 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 Paciente Paciente Nem 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 Senor 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 Perfeito Perfeito Coçar Coçar Carreira 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 grampo, promessa, promessa, tarefa, 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 ansioso, machucar, 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 segredo, 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 impressionar, 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 coste, 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 patrão, 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 opinião, 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 propriedade, 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 calor, 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 tarefa, tarefa, ansioso, ansioso, machucar, machucar, segredo, segredo, impressionar, 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 custo, 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 e, 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 Opinião Opinião Propriedade Propriedade Calor Calor Músculo 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 Congelar 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 Consioso Ancioso 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 Depender 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 Mensagem 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 Tímido 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 Cém 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 Rabo 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 Músculo Músculo Congelar Congelar Ansioso Ansioso Aeronave Aeronave Depender Depender Mensagem Mensagem Tímido Tímido Até Até Cego Cego Rabo Rabo Comum 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 Prêmio 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 Grosseiro 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 Lavra-o 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 Ladra-o Meção Curioso 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 Concentravo 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 Memória Língua 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 Existir 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 Comum Comum Prémio Grosseiro Grosseiro Lavra-o Lavra-o Menção Menção Curioso Curioso Concentrado Concentrado Memória Memória Língua Língua Existir 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 Exportar Cansado 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 Reclamar 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 Aguentar 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 Lançar 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 Debaixo 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 Ninguém 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 Nomeaz 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 Turents 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 Durante Trimestre 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 Exportar Exportar Cansado 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 Reclamar 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 Aguentar 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 Duraça L shocks A bolsa Teova True Duraça Trimestre Durante Favor 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 Vela 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 Orgulhoso 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 Campanha 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 Sotaque 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 Afeiçoado 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 Geral 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 Colar 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 Fluxo 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 Vão 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 Favor Favor Vela Vela Orgulhoso Orgulhoso Campanha Campanha Sotaque Sotaque Afeiçoado Afeiçoado Geral Geral Colar 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 Fluxo Fluxo Vão Vão Nação 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 Espalhar 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 Pelistra 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 Voto 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 Pacoz 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 Expressar 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 Liberdade 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 Diabo 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 Ganho 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 Proveja 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 Nação Nação Espalhar Espalhar Pelistra 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 Expressar Liberdade Liberdade Diabo Diabo Ganho Ganho Proveja Proveja Facto 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 Milhão 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 Ferramenta 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 Repolho 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 Crescers 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 Vós 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 Quadra 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 Temperatura 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 Causa 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 Maravilha 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 Facto Facto Milhão Milhão Ferramenta Ferramenta Repolho Repolho Crescer 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 Voz Voz Quadra Quadra Temperatura 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 Causa Causa Maravilha 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 Cerebro 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 Cutar 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 Cultar. União. 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 Pressione. 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 Empréstimo. 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 Conquistar. 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 Arma. 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 Romance. 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 Proteger. Aluno. 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 Cerebro. 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 Cultar. Cultar. União. União. Pressione. Pressione. Empréstimo. 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 Conquistar. 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 Arma. Arma. Romance. 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 Proteger. 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 Aluno. Aluno. Humano. 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 Joalheria. 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 Farinha 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 Aplique 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 Especial 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 Resposta 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 Abençoe 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 Operar 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 Sobrinha 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Humano 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 Joalharia Joalharia Farinha Farinha Aplique 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 Especial Especial Resposta Resposta Abençoe 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 Operar 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 Sobrinha 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 Além disso Além disso Ervilha 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 Princípio 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 Introduzir 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 Convidado 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 Viver 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 Perceber 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 duas vezes vizinho 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 maneira 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno ervilha princípio princípio introduzir introduzir convidado 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 ver 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 perceber duas vezes duas vezes vizinho vizinho maneira maneira muito pequeno muito pequeno desaparecer 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 droga 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 pol 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 imprestar 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 Engenar Engenar Alma 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 Prisão 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 Carvão 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 Alarme 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animado Desenho animado Desaparecer Desaparecer Droga Droga Polo Emprestar Emprestar Enganar Enganar Alma Alma Prisão Carvão Carvão Alarme Alarme Desenho animado Desenho animado Lei 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 Sério 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 Consiste 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 Riqueza 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 Nativo 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 Independente 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 Andorinha 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 Admite 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 Sociedad 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 Editar 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 Série Série Consiste 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 Riqueza 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 Nativo 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 Independente Independente Andorinha Andorinha Admitem 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 Uma Torção 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 Líquido 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 Palco 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 Sessão 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 Conversação 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 Nós 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 Solteiro 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 Falta 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 Servir 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 Torção Torção Líquido 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 Igual 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 Palco 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 Sessão 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 Conversação Conversação Nós 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 Solteiro Solteiro Falta 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 Servir 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 Prazo 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 Alvo 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 Queimar 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 Resolver 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 Academia Vergonha 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 Partida 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 Muito 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 Filme 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 Preço 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 Prazo Prazo Alvo Alvo Queimar Queimar Resolver Resolver Academia Academia Vergonha Vergonha Partida Partida Muito Muito Filme 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 Preço Preço E fronteira E fronteira E fronteira Fronteira Guax 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 Produzir 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 Justo 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 Vantagem Vantagem Depressivo 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 Outro 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 Compor 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Recioso 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 Fronteira Fronteira Gás Gás Produzir Produzir Justo Justo Vantagem Vantagem Depressivo Depressivo Outro Outro Compor 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 Mês Mês Coisa 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 Gramática 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 Scopo 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 Travesseiro 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 Acima 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 Dívida 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 Apesar 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 Admirar 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 Inferno 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 Mês Mês Coisa Coisa Gramática Gramática Escopo 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 Travesseiro Travesseiro Acima Acima Dívida Dívida Apesar 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 Admirar Admirar Inferno 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 Descreveres 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 Multiplicar Estômago 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 Dúzia 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 Trâmo 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 Tentativa 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 Cotevelo 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 Levantar Levantar Informar 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 Além 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 Descreveres Descreveres Múltiplicar Multiplicar 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 Estômago 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 Dúzia Dúzia Ramo Ramo Tentativa Tentativa Cotevelo Cotevelo Levantar Levantar Informar Informar Além Além A floresta A floresta A floresta A floresta Comprimento 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 Surdo 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 Lavanderia 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 Amizade 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 Surpresa 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 Osso 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 Transporte 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 Gosto 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 Ordem 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 Floresta Floresta Comprimento 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 Surdo 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 Lavanderia 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 Amizade 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 Surpresa Surpresa Osso 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 Transporte Transporte Osso 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 Trovão 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 Raramente 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 Formato 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 Bombear 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 Ordonar 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 Verdade 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 Lixo 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 Presente 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 Personalizadas 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 Ganhar 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 Trovão Trovão Raramente Raramente Formato Formato Bombear Bombear Ordenar Ordenar Verdade Lixo 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 Presente Presente Personalizadas Personalizadas Ganhar 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 Ângulo 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 Colina 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 Inundar Inundar Diretor 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 Confiar 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 Em Confiar Em Situação 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 advertir desafio 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 educado 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 universo 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 ângulo ângulo colina colina inundar inundar diretor confiar em confiar em confiar em situação situação advertir 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 desafio 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 educado educado universo 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 paz 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 Apertar Descobrir 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 Reduzir 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 Fresco 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 Fundo 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 Compartilhar 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 Pista 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 Deserto Deserto Escriturário 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 Paz 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 Apertar Apertar Descobrir Descobrir Reduzir 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 Fresco 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 Fundo 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 Compartilhar 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 Lista 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 Deserto Deserto Escriturário Escriturário Val 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 Defendir 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 Concurco Concurso 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 Difundido 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 Forno 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 Eleger 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 Refeição 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 Honra 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Balanço 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 Val Defender Defender Concurso 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 Difundido Difundido Forno Forno Eleger 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 Bate-papo Balanço Balanço Pena 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 Orgulho 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 Útil 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 Posada Lógico 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 Útil 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 Instante 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 Contato 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 Peso 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 Pena Pena Orgulho 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 Posada Lógico Lógico Ácido Ácido Instante Instante Contato Contato Piso Piso Eumento 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 Pia 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 Altura 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 Nota 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 Aventura 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 Masculino 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 Destruir-se Destruir-se Destruir Destruir Acontecer 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Romântico 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 Eumento Eumento Pia Pia Altura 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 Nota 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 Aventura Aventura Masculino 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 Destruir Destruir Acontecer Acontecer Por pouco Por pouco. Romântico. Romântico. Solto. 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 Junte-se. 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 Que estupido. Que estupido. Que estupido. Estupido. Relativo. 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 Aceita. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Militares. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Tempo. Em vez. Pista Pista Solto Solto Junte-se Junte-se Estúpido Relativo Relativo Aceita Aceita Em dobro Em dobro Militar Militares Em vez Em vez Gesto Gesto Pista Pista Vrmairo 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 Troca 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 Interesse 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 Público 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 AINDA 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 REDAÇÃO 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 CONTER 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA TRANSMISSÃO 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 ALTAMENTE 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 VERBEIRO VERBEIRO TROCA TROCA INTERESS INTERESS PÚBLICO 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 AINDA 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 REDAÇÃO 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 CONTER 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA TRANSMISSÃO 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 ALTAMENTE ALTAMENTE NENHUM 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 JORNAL 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 REMÉDIO 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 NATUREZA 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 Medo 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 Desastre 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 Cebola 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 Aria 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 Poema Poema Erro 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 Nenhum Nenhum Jornal Jornal Remédio Remédio Natureza 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 Medo Medo Desastre 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 Cebola 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 Área Poema Erro Batalha 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 Fechar 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 Renda 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 Tigela 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 Empresa 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 Sete 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 Realizar Realizar Louco 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 Médio Médio Soldado 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 Fecha Fechar 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 Exceto Exceto Realizar Realizar Louco Louco Médio Soldado Soldado Alvorcer 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 Sleetari 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 Aldaya 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 Inimigo 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 De fato De fato De fato De fato Continuar 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 Discutir 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 Punir 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 Marca 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 Maconha 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 Alvorcer Alvorcer Solitário Solitário Aldeia Aldeia Inimigo Inimigo De fato De fato Continuar Continuar Discutir 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 Punir 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 Marca Marca Maconha 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 Marinha 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 Cruz 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 Cumprimentar 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 Diferente 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 Breve 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 A principal A principal A principal A principal A principal Repetir 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 O O O O O O Mesent 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 Chateado Marinha Marinha Cruz 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 Cumprimentar Cumprimentar Diferente 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 Repetir. Ou. Ou. Maçante. Maçante. Chateado. Chateado. Educar. 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 Linha. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Luta. 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 Claro. 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 Habilidade. 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 Ataque Ataque Recuperar 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 Região 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 Relação 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 educar educar linha linha em outro lugar em outro lugar luta luta claro claro habilidade habilidade ataque ataque recuperar região região relação relação acertar 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 Arrepender 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 Estante 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 Cidadão 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 Aumentar 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 Menores 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 Plano 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 Fundição 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 Secretário 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 grau 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 acertar acertar arrepender arrepender estante estante cidadão cidadão aumentares aumentares menor menor plano 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 fundição fundição secretário secretário grau grau perda 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 palivo 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 personagem perda personagem perda e personagem aceitar 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 Tratar 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 Gerir 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 Preparar 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 Complicado 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 Livertires 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 Preambular 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 Perda Perda Pálido 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 Personagem 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 Aceitar 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 Tratar 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 Preparar 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 Complicado 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 Livertires 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 Livertires